E no vídeo de hoje eu vou abordar parto prematuro, como que você, gestante, pode identificar que está entrando em trabalho de parto, quais são os sintomas que o seu corpo mostra. E no final do vídeo eu também vou falar como foi a minha experiência em dar banho em um recém-nascido de 800 gramas. Fique comigo no vídeo. Fique comigo no vídeo. As suas aulas, os conteúdos semanalmente, notifique aqui o sininho para você receber a mensagem. E se puder também sigam as nossas redes sociais. Caso ache interessante essa aula de hoje, curte, curtir o nosso canal, isso ajuda a enviar nosso vídeo para mais pessoas. Então chega de papo e bora para o vídeo. Parto prematuro. O termo prematuro é um termo médico que a gente utiliza para as mulheres que têm um bebê antes das 37 semanas. Então você está grávida, esperando, contando os dias, contando as semanas e de repente começou a sentir alguma coisa estranha. O que pode ser isso? Será que é um parto prematuro? Vamos verificar. Quais são as principais causas do parto prematuro? Existem várias. Primeira, infecção urinária. Você pode ter uma infecção urinária e isso pode prejudicar o andamento da sua gestação e pode ser um indicativo de parto prematuro. Por isso que no pré-natal a importância de realizar os exames de urina. Descolamento prematuro de placenta, chamado DPP. O que acontece? Sua placenta começa a se deslocar da membrana lá dentro do útero e isso é muito grave. Se isso acontece, precisa de um encaminhamento, de um acompanhamento médico para evitar que esse parto seja prematuro. Pré-eclâmpsia. O que é pré-eclâmpsia? Pressão arterial aumentada. Quando a sua pressão aumenta, então você tem que fazer um acompanhamento da sua pressão. Isso é tudo feito no seu pré-natal. Então fique de olho na sua pressão alta. Distúrbios de tireoides. Mulheres que têm problemas de tireoides também é um indicativo, é uma das causas do parto prematuro. Infecções congênites. Ou seja, uma infecção que você tem e você pode passar para o seu bebê. Isso prejudica e pode levar a um parto prematuro. Quais seriam essas infecções? Principalmente sífilis e AIDS. Então toda vez que você inicia o seu pré-natal, já é feito esses exames, né? É feito o teste rápido e depois o teste sanguíneo também, para verificar se você não tem nenhuma dessas doenças. Nossa, uma mosca passou aqui. E patologias uterinas. Se você tiver alguma má formação uterina, isso vai prejudicar e pode levar ao parto prematuro. Ou também os miomas. Então tudo isso deve ser tratado antes de ter uma gestação, porque pode prejudicar o nascimento do bebê. Essas foram as condições da mãe. Porém, as condições do bebê também pode ser um indicativo aí de parto prematuro. Por exemplo, gemelar, né? Mulheres que vão ter dois filhos ou três, quatro, né? Tem mulheres aí que conseguem essa proeza de ter muitos filhos de uma vez só. Então isso é um risco. Então precisa ser acompanhada, muito bem acompanhada pelo seu médico. Síndrome genética no bebê e má formações congênitas. Então essas são as três condições que o seu bebê, se por acaso ele tiver, pode ser que você venha a ter um parto prematuro. Quais são os sintomas que você pode sentir, tá? Então o parto ele não acontece de repente. Você tem sintomas, sinais o seu corpo apresenta, então você precisa ficar muito de olho nisso, né? Quais seriam esses sintomas? Nós temos cinco principais sintomas, mas também em algumas vezes há relatos de mais dois que eu vou falar no final. Primeiro, dor lombar. Você pode ter essa dor forte nas costas, na parte de baixo das costas é uma dor que incomoda e ela não para, tá? Isso é uma característica importante. Dor abdominal. A mulher sente dores fortes na parte de baixo da barriga, tá? Como se o útero estivesse fazendo uma força para baixo. Cãibras. Há também relatos de cãibras nas mulheres que entram em trabalho de parto prematuro. Pode haver secreção vaginal clara ou também avermelhada com presença de sangue. Então tem que observar o tipo dessa secreção. É normal você ter um pouco de secreção, mas esse aumento é algo preocupante. Precisa ser investigado com o seu médico ou com a sua enfermeira obstetra. E as contrações uterinas. Essas contrações vão ficar regulares. Nós já falamos aqui sobre contrações irregulares. As chamadas contrações de Braxon-Hicks. Mas essas contrações, elas vêm, aparecem, diminuem, ficam um pouco. Esse tipo de contração do parto prematuro são contrações regulares. São contrações duradouras. É importante que você verifique o tempo que está durando essa contração. Geralmente, contrações regulares, elas têm um período de tempo de 10 a 12 minutos. Para e depois volta nesse intervalo de 10 minutos. Então você precisa observar, contar no relógio. Começou a contração, pede para o esposo, pede para alguém cronometrar. E aí você põe a mão na barriga e você vai sentir esse outro contraído. Se isso acontecer antes das 37 semanas, é um indicativo de parto prematuro. Estes eram os principais sintomas que você pode perceber no seu corpo. Mas existem mais duas que também é comum acontecer. Como náuseas e vômitos. Como se você estivesse com uma gripe, um mal-estar. E hemorragia. Hemorragia não é normal. Aconteceu. Procure a unidade hospitalar. Procure o seu médico o mais rápido possível. O que fazer nestas condições? Apareceu estes sintomas? Procure uma unidade hospitalar. Entre em contato com o seu médico. Entre em contato com a sua enfermeira ou enfermeira obstetra. Bem gente, esse foi o vídeo de hoje. E para encerrar eu vou falar um pouquinho, rapidamente, como foi dar banho a uma criança de 800 gramas. Exatamente. Menos de 1 quilo. A criança cabia aqui na palma da mão. A gente segura com uma mão. Apenas com uma mão. E tem que dar banho. O prematuro ele não toma banho todos os dias. Igual a gente, né? Que toma dois, três banhos. A equipe vai observar a necessidade de tomar o banho ou não. Mas quando tem que dar o banho, tem que ser um banho muito rápido. Então eu fiquei ali, pegar aquela criança pequenininha e tem que levar ali na banheira rapidamente. Aguinha morna. Tem que ser um banho rápido. Duração do banho. 50 segundos. No máximo um minuto. Porque esse RN, ele perde temperatura muito rápido, tá? Então é um banho rápido. Você passa o sabãozinho, passa a mãozinha nas costinhas, na frente, nos órgãos genitais. Passa um paninho molhado no rosto e pronto. Já foi dado o banho. É uma sensação diferente, né? É um ser vivo ali, delicadinho, frágil, que tá nas suas mãos e você tem que ter muita responsabilidade. E foi uma experiência muito bacana, muito importante que eu tive quando fiz o meu curso de enfermagem. Uma experiência que eu levo aí pro resto da vida. Meu filho já está pra nascer em breve. E aí eu vou dar banho nele, mas não vai ter 800 gramas. Ele já tá com um quilo e pouco. Tenho certeza que vai nascer aí dentro do esperado. e provavelmente com 3 quilos e pouco, se Deus quiser. Bem, gente, esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já curte aqui. É importante a curtida da nossa aula pra que mais pessoas tenham acesso a este vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e também seguir aqui as nossas redes sociais. Muito obrigado pela presença. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.